Fala aí pessoal, aqui é quem fala Mr. Seu, trazendo mais um vídeo pra vocês E olhem só pessoal, o tanto de renda que eu tenho Meu arsenal acabou de ficar pronto, já tem como eu upar ele pro 22 Mas eu não vou estar upando ele, senão eu vou ficar com muito dinheiro novamente Eu vou estar atualizando aqui, eu to indo dentro do meu incendiário né, meu hatch E a barragem, eu to nessa dúvida E outra coisa que eu quero upar aqui, me desculpa São as minhas lanchas aqui pro 22, essas que já estão no 21 aqui Por que que eu não upo essas daqui que estão no 20 pro 21? Porque vai ficar sobrando muito recurso, eu não quero isso Mas falta pouco, 39 ferro só Não tem recompensa da operação aqui, não tem ferro Tem muito ouro, eu não vou pegar ouro Tem muita pedra, eu não vou pegar pedra, então vou pegar diamante Eu queria estar atacando mais alguma base aqui, não o Dr. Tiff Eu já to na fase 7 aqui, vocês podem ver Mas pra essas tropas que eu conquistou aqui, não é legal Seria bom uns guerreiros Não tem nenhuma base offline aqui no meu mapa Pra eu estar podendo pegar esses pouquinhos de ferro que precisam Eu teria que tacar alguma base aqui E eu já dei uma olhada em várias bases E todas estão muito bem Essas 54 iguais que eu não olhei não Estão com layouts muito bom É, essa daqui não está com layout legal Vamos estar atacando essa daqui então Para ver no que a gente arrumei Eu só quero tirar isso daqui Tá faltando algumas tropas, mas não tem importância Tirar o canhão boom aqui também Tirar esse outro choque aqui em cima, no canto direito Não saiu, mas vamos lá, vamos tirar ele Tirar aquele caio boom lá de cima Trazer as tropas aqui pro canto direito aqui Já consegui destruir Já consegui destruir os dois choques Alguns canhões boom Uma neve 54 Até que os canhões deles estão bem fortes Estão melhores que os meus E aí pessoal, vocês gostaram do último vídeo? Do incendiário que conseguiu sobreviver Eu não estava acreditando que iria levar Essa daqui estava fácil O layout dele não estava muito legal Vou chamar as tropas aqui ó Essas duas estão morrendo aqui Vou juntar as tropas todas aqui Então Eu estava na dúvida Mas acabei de pensar aqui Já sei que eu vou estar atualizando Estatualizando a minha barragem Até porque vai faltando Acho que um pouquinho de De dinheiro ali né De ouro Tem o Depósito de madeira lotou já ó Cheio ó Cheio Tem opção aqui ó Quando eu clico ó Melhora seus depósitos de madeira Mas já estão melhorados Vou repor as tropas Level 22 Ainda vão sobrar 2 milhões de madeira Pouquinho em ferro e pouquinho em pedra Vamos lá Agora Level 22 está aí 2 milhões que sobrou De madeira 400 de pedra 400 mil 73 mil de ferro E a minha barragem Vão sobrar 1 milhão 261 mil 3 dias que vão demorar Bastante tempo Mas se for comparar ao Clash Clash of Clans Isso é muito rápido Porque Clash of Clans Pelo amor de Deus Pra atualizar uma coisa Sei lá Por exemplo Uma canhoneira pro F16 Seria Uma semana Coisa absurda Não consigo entender Eu ainda tô com a voz um pouquinho Tá melhorando né Assim como o Alex tá melhorando Eu também estou melhorando Então o vídeo de hoje era esse pessoal Vídeozinho curto aí Só pra Poder estar Mostrando pra vocês Mais dois ups aí no No meu QG No meu QG não É no meu quartel general Em geral aqui todo né Uma lancha pro 22 Vou demorar Um dia aí E oito horas né Pra tá Sete aqui São oito Diminuindo Sete horas e cinquenta e poucos minutos E o meu arsenal aqui ó Três dias Nesses três dias Eu tenho certeza Que eu vou lutar Aquele recurso de ouro Que esse depósito de ouro aqui Vai ficar cheio de novo E aí sim Vai ter mais Vai dar pra lutar Mais Algumas outras tropas Depois Eu pretendo Estar atualizando aqui os guerreiros Que são mais baratos Que os incendiários E depois sim Eu atualizo os pesos pesados E azucas Pesos pesados Já tá no 21 Tá quase no máximo A azucas ainda tá no 20 Pesos pesados Tá pra mais uma Enfim pessoal Espero que tenha gostado Do vídeo Se gostaram Deixa um like Pra eu saber E no mais é isso mesmo Fiquem com Deus Um abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau